Vai ser agora, sorrindo embora, o que fazer? Sorrindo embora, não faz sentido ficar contigo, melhor assim. É nesta hora, que o homem chorar, a dor é forte, demais pra mim. Já que você nos assenta no bem, cada um do seu lado, a vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sempre vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz em seu novo caminho, ficar contigo e faz sentido melhor assim. Eu vou procurar e sempre vou procurar e sempre vou procurar e sempre vou procurar. Eu vou procurar.